Ele precisava encontrar o Mateus. Ele podia estar em qualquer lugar. Meu primeiro pensamento foi reagir. Diversos de nossos homens estavam encurralados. Eu precisava salvá-los. Estimulado! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Calonha, compara inimigo! Eu não vou me matar! 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 Gariga! Com pura força de vontade, eliminamos o poder de fogo deles. As cabanas estavam seguras e eu precisava seguir em frente. Você não contou. O Mateus estava em alguma das cabanas? Não. Os homens disseram que a unidade dele estava mais à frente. Mano, você tem que atingir! Mano, eu tô pegando! Mano, Black. Mano... Mano, eu tenho dentro de mim! Cada pedaço de mim queria sair das trincheiras Mas eu podia ouvir gritos em italiano Sabia que meus amigos estavam presos Por onde eu virasse os olhos Tarde demais Me senti sozinho entre fantasmas Após algum tempo Nem conseguia mais olhar para os corpos Ele tinha que ter alcançado o forte 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 Ele tinha que ter my closet Ele tinha que ter alcançado para os Com algumas das coisas que vi, tesouro, precisava me convencer de que eu não estava morto. Com o quê? Fogo. Fogo por toda parte. Fogo por toda parte. Fogo. 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 Havia duas maneiras de entrar no forte. Eu poderia seguir pelos túneis subterrâneos ou poderia seguir pela superfície, dar a volta no forte e entrar pelos fundos. Não havia entrada pela frente? Eu não tinha mais minha armadura. Era impossível. Fogo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?